Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobbit. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Estou aqui na BR-381, mais precisamente no lote 3.1, na cidade de Antônio Dias. Aqui embaixo, barragem Severo. Ela tem um sistema de túneis ali, que leva água lá para a hidrelétrica Sacarvalho. É um túneis em cima do outro ali. Parece quatro túneis. Outro enganado, são dois. Ah, esqueci, cara. Eu li tanto sobre isso. Acho que são dois túneis. São dois. Aqui, ó, essa parte aqui continua da mesma forma, né galera? Essa parte da esquerda não está passando, né? Passa aqui, pista simples de mão dupla aqui embaixo. E aqui, essa parte desse talude aqui vai ficar para a concessão, né? Leilão agora é dia 20 de dezembro. Era dia 25 de novembro. Passou para o dia 20 de dezembro com a solicitação das empresas que vão participar aí para analisar melhor o processo, né? Analisar melhor se vale a pena, se não vale, né? Porque tem muito pepino aqui, galera. Tem muito pepino, tem muita coisa para fazer, ó. Tá vendo aí? Essa parte aí, ó. Essa terra aí, eu achei que eles iam tirar ela toda da última vez que eu estive aqui. Eles estavam tirando. Tinha um caminhãozinho, uma trator, uma escavadeira hidráulica, mas tá aí, ó. Do mesmo jeito. Não teve nada. Agora nós vamos virar aqui, ó. Tá vendo? Vai ter a pista aqui, ó. Essa pista da esquerda aqui, da parte de baixo aqui, ele ainda tem que aterrar aí, ó. Tá vendo? Aterrar uma parte aí. Então, eu acho que tem que liberar essa parte da direita para fazer essa parte da esquerda aqui, ó. Essa parte que caiu aqui, ó. Essa parte que caiu aqui já tem bem tempo que tá caído também, né? Mas aqui não tá passando veículo, né? Não tá passando embaixo aqui. Vamos aqui, ó. Vamos chegar ali na ponte Severo 1. Que é o objetivo aqui desse vídeo. Tô mostrando mais coisa que tá próximo, né? E aí a gente vai atualizando a obra. Tá? O que que é isso aqui, hein? Aqui, ó. Os túneis estão aqui, né? Eleva a pasta de baixo aí, cara. Vai lá pra cima. Quer dizer, lá pra cima e depois desce, né? Os túneis. Aqui, ó. Os túneis. Nossa casinha aqui. Não lembro dessas casinhas aqui, não. Tá. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Aí é um túneis um em cima do outro aí, ó. Aí tem a barragem ali. Ribeirão Severo. Vamos voltar aqui, ó. Vamos. Cara, eu tenho uma... Galera, eu tenho um vídeo aí no canal. Uma detonação justamente daqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ficou top, tá? Se você não viu, vai lá. Deixa eu ver se eu coloco um pedacinho dela aí pra vocês verem. E aí, que se tem mais pedacinho. Ah, tudo tem a sirena. Agora vai. Agora vai. Ah, agora vai. A sirena tocou. Correu roça pela tábua, velho. Bora, pega a caminhada. Ah, soltou a poeira. Agora vai. Rapaz, eu tô tremendo aqui, cara. Que isso? Olá, caraca. Olha só. Olha só. Começou. Olha só. Que legal. Olha as pedras. Caraca, se eu tivesse com o drone mais perto ali. Tá vendo? Aqui é uma descida. Vai ficar uma descida arrumada, galera. Uma descida. Se não tomar cuidado. Eles vão colocar aqui. Imitadores aqui, né? Alguma coisa desse tipo, né? Porque. Se não. Vai dar PT aqui, ó. Uma descida. E depois vem a curva. Depois vem a curva aqui, ó. Imagina, você vem uma carreta, perdeu o freio aqui. Deus me livre. Deus me livre, cara. Aqui já tá pronto pra chegar o... Aquelas pilaças, né? As colunas aí, ó. As sapatas. Onde vai ficar aquela parte que vem, né? Que encaixa aqui, ó. De um lado no outro. Vai passar aqui, galera. A estrada, ó. Tá vendo aí, ó? Vai ficar bonito, né, cara? Vai ficar bonito. Vamos passar no cantinho aí que... Galerinha trabalhando aí, ó. Estão trabalhando. Aqui a cabeceira. Da ponte do viaduto. Depois eu vou passar pro outro lado lá. Mostrar o que eles estão fazendo, ó. Estão fazendo as... Aquelas vigas que vão encaixar aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos aqui pra frente um pouquinho. Mostrar essa parte aqui, ó. O sol já tá se pondo. Ficar contra o sol aqui, ó. Aqui, ó. A galerinha tá trabalhando aí, ó. Show, né, ó. Essa parte aqui do tabuleiro já tá quase pronta, ó. O que fizeram é que eu... Vou mostrar aqui, ó. A barreira New Jess, ó. A barreira New Jess aí, ó. A barreira New Jess aqui, ó. Vamos passar pela de cá, ó. Aqui, ó. A barreira New Jess aqui, ó. Será que você não vai aguentar pra ninguém cair lá embaixo? Caraca, se cair. Olha lá embaixo. Olha lá. Olha lá. Ali tá a cachoeira, tá vendo? Cachoeira ali, ó. Cachoeira Sacarvale, galera. Tá ali, ó. Vou chegar ali. Cadinho. Um cadinho. Cadinho só. Aí, ó. Cachoeira Sacarvale. Tá com pouca água hoje. Pouca água. O barulho de o pessoal trabalhando, ó. O pessoal tá que trabalha. Aí, ó. Pilar. Os pilares aí, ó. Da ponte. É de estrutura metálica. Em cima, o tabuleiro. Jogar o concreto. E depois vai vir asfalto. Essa é o que tá no projeto lá. Tá vendo aí, ó. Vou chegar bem coladinho aqui, ó. Ó. Aí, ó. Pra você ver. Tá ficando top, né, galera? Vamos passar pro lado de lá. No galope. No galope. No rio Piracicaba, lá embaixo. Lá em cima, ó. Onde mora o seu Ronaldo. Já foi lá. Tem vídeo de lá. Já fui com o dono de lá perto. Hoje eu não vou, não. Vou mostrar só por aqui mesmo. Não vai ficar um vídeo muito longo, né? Vou mostrar aqui, ó. O rio tá sujo. Tava chovendo. Gurinha mesmo. E eu achei que nem ia conseguir voar aqui com drone. Tá, galera? Mas o céu abriu. Tá azul. E nós estamos mostrando aqui pra você essa parte. Ó. Vai vir direto lá. Vai sair fora daquele viaduto da estrada ferroviária Vitória Minas ali. Vai passar aqui. Eles vão ter que fazer um corte aqui, ó. Beirando a linha do trem. Vamos ver, né? Agora é dia 25. Nós vamos saber quem vai ganhar essa 25 de dezembro. 25 não, desculpa. 20. 25 era de novembro, né? Mudaram, né? Aqui, ó. Andaram tirando a terra. Tava aqui, ó. Tinha uma terra aqui, ó. Tá vendo? Vou chegar mais próximo aqui, ó. Aí, ó. Tinha uma terra aqui que eles jogaram. Andaram tirando aí, ó. Não sei por que que eles jogaram essa terra aí. Não faço ideia. Tá? E aqui, ó. Vai passar aqui, galera. Tá vendo, ó. Encaixa ali onde que tá aqueles... Negócio aqui, eu acho que é da Vale, tá? Vale tá mexendo aqui, ó. Fizeram aqui direitinho, ó. Fizeram aqui a passagem de nível aqui, ó. Ficou top demais. Tem ali as cancela. Tem o sinal vermelho. Tá top, tá? Tá aí, ó. E a galerinha tá trabalhando aí, ó. Vou mostrar aqui, ó. A outra... A outra ponte aqui, ó. Ainda não tá mexendo, não. Então, colocando essa parte de concreto que já é pré-fabricado, né? Que ele chega e encaixa aqui, ó. Esse concreto aqui, ó. Chega e encaixa, ó. Vou mostrar aqui, ó. Chega e encaixa aí, ó. E do lado de lá, colocaram o concreto mesmo, né? Aquele concreto que depois... No tabuleiro da ponte aí. E depois... Vão jogar asfalto. Vai ter asfalto por cima aqui, ó. Passando aqui, porque aqui não tem ninguém, né, galera? Aí, ó. Vai ficar show. Essa ponte aqui, praticamente, tá pronta, né? Só falta vir um asfalto aí, ó. Tá liberado aqui, ó. Mostrar aqui, quero mostrar... Mostrar a parte do... Barreira New Jersey. Essa barreira New Jersey, essa barreira New Jersey foi criada lá nos Estados Unidos, em New Jersey, né? Por isso que tem esse nome. Por isso que tem esse nome, galera. Por isso que tem esse nome aí, ó. Tá vendo? E ela... O carro que bate nela, ela volta, joga aí pra... Volta aí pra pista. Ela foi feita, pensada nisso. Se você tá gostando do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? A galerinha tá baleando, fazendo a barreira New Jersey do outro lado, ó. Vai lá, ó. Galerinha boa de serviço aí, ó. Aí é vale plano, né, galera? Vale plano que tá aí. Conversei com o Diogo. Ele é da Vale Plano, ele é português. Aí eu fiquei sabendo o nome da empresa. Pessoal, lá... A empresa tem sede em Portugal. Vale plano. E aqui, ó, a cabeceira. Tá vendo? Tá ficando top demais, cara. Vamos passar pro lado de cá, ó. E eles mesmos estão construindo aqui as... A parte que vai encaixar ali no viaduto, ó. Vou mostrar aqui, ó. Não vou... Não fui lá conversar com ninguém. Não vou ficar de longe aqui, ó. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eles estão construindo... Construindo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não tem ninguém, ó. Esse aqui, ó. É, ó. Eles estão construindo essa parte que vai lá na... O viaduto, ó. Eles mesmos estão construindo. Eles mesmos estão construindo. Onde dá cheio aí, mexendo. Aí fica top quando ficar pronto, né? Porque a coisa que a gente tem e tá cismado aí é essa questão dessa curva aí, né? Essa curva que a gente tá cismado, cara. Descer um carro aí e não parar, cara. Eu tô cismado com esse trem, tá vendo? Já tá quase pronto aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma fazendo lá oito. Mais duas aqui, ó. Dez. Tá vendo? Vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar aqui essa parada ali, ó. Aquela viga lá, né? Vai encaixar aqui, ó. Encaixa aqui. Cada um de uma outra aqui. Encaixa ali, ó. Show? Gostou da atualização? Pra você que tava querendo atualização aí da... Da ponte Severo, ó. Eles mesmo estão construindo aqui, cara, ó. Vamos chegar perto aqui, ó. Não tão perto, né? Lógico. Não conversei com ninguém, né? Eu nem conheço. Tinha conversado com o Tiogo. Trabalho plano. Aí, ó. Essa parte aqui, ó. Vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar aqui, ó. Vem aqui, ó. Encaixar aqui. Daqui encaixa pra lá. E aí, depois, vem o tabuleiro, né? Igual tá fazendo do outro lado lá, na outra ponte. E aí, fica pronto, né? Top, né? Show de bola, né? Vamos ver bem pertinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que vai sustentar aquela viga lá. Fizeram uma sapata ali bem robusta ali, ó. Né? Vamos pra bater, né? Calma, Kayser. Calma. Aí, ó. Tá top, né? Vai encaixar aqui, aquela paradinha lá, ó. Show de bola, né? É, vai encaixar aqui, ó. Vai ficar top demais. Vai ver o trem, ó. Vamos ver o trem, ó. Tem trem, passa aí toda hora, né? Aqui, ó. Vai encaixar aqui, ó. Olha, ó. Olha só como é que faz curva. Só pra você ter uma ideia. Que cada um é de um tamanho, ó. O da esquerda aí é menorzinho. O outro maiorzinho, um pouquinho. O outro maior. E o de lá é pra fazer a inclinação da viga que vai encaixar aí, né? Tá vendo? Tá vendo? Acompanhar o trem aqui, ó. Tá lá longe ainda, ó. E você, gostou do vídeo? Dá atualização? Dá o like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Top. Gostou? Vamos dar um zoom out aqui nessa ponte Severo 1. Deixa o trem pra lá. Trem? Tem trem toda hora aí, de 15 em 15 minutos. Valeu! Abraço! Fuuu! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto